Ainda hoje ao cair da tarde, sem muito alarde, é favor dizer Que vou pregar o meu sermãozinho, pelo caminho que eu percorrer Se alguém quiser escutar meu canto, procure um canto pra se ajeitar Que eu vou passar ao cair da tarde, sem muito alarde, é cantar o lar Favor dizer que ando muito rouco, de tanto e tanto que ando a pregar Que me preparem um microfone e um violão pra me acompanhar O meu recado será pequeno, mas bem sereno eu irei lembrar Que ainda é tempo de esperança e que tudo alcança, quem sabe a par Vou explicar porque às vezes canto, querendo o meu meu irmão feliz Porque razão acredito tanto na juventude do meu país E vou gritar que for mais difícil ou impossível acreditar É mais difícil e impossível viver a vida sem esperar Eu vou brincar com o meu povo jovem, que se comove ao me ouvir falar E nas escadas de alguma igreja, no meio deles vou me sentar E vou falar-lhes do Nazareno, que tão sereno ensinou a paz E ao escutar meus irmãos mais novos, eu partirei sem olhar pra trás Tenho certeza de que a semente que eu desplicente deixar cair Vai encontrar solo pra morrer, pra depois nascer e depois florir E quando enfim se tornarem fruto que eu hei de dar a quem não tem Só vou pedir a semente dele, para eu plantar outra vez amém Ainda hoje ao cair da tarde, sem muito alarde, é favor dizer Que vou pregar o meu serrazinho, pelo caminho, que eu me forrer Se eu me forrer, se eu me forrer Ainda hoje ao cair Ainda hoje ao cair Ainda hoje ao cair